Barcelona acerta com Paulinho por 40 milhões de euros, diz Jornal. Neste sábado, o jornal britânico Daily Mail afirma que o Barcelona acertou a contratação do volante brasileiro Paulinho, atualmente no Guangzhou Evergrande. O clube catalão deve desembolsar uma quantia significativa de 40 milhões de euros, cerca de 151 reais milhões. Jogador é visado pelo Barça desde o início da janela de transferências. O clube chinês chegou a rejetar uma oferta de 25 milhões de euros, 92 reais, 18 milhões, no último mês. O Guangzhou Evergrande fez jogo duro para liberar o volante, que custou 14 milhões de euros, 52 reais, 4 milhões, aos cofres dos chineses há três anos. Paulinho, de 29 anos, teve destaques desde que trocou o Totenha pela China. Além disso, ele é um dos principais jogadores do esquema de Tite na seleção brasileira. O Barcelona segue negociando com Coutinho e Dembélé, independente da contratação do ex-Corinthians. Se gostou inscreva-se no canal. E deixe o like no vídeo. Valeu!